Rota PL TV Televisão local de Miraflores Este bárrio nuestro Miraflores Um programa de Rota PL TV Imprenta Ordaz Realizamos qualquer tipo de impressión Estafeta, cartelas, catálogos Fulhetos de publicidad ou em gran formato Com calidad profesional Teremos desenhadores próprios e qualificados Com mais de 25 anos de experiência Preços especiales para estudiantes Em nuestros servicios de papelaria E copisteria La confianza de nuestros clientes Avala nuestro trabajo Imprenta Ordaz in atención Re precedent Avala nuestro trabajo Amém. Não podemos evitar ficar impressionados por a sobriedade e beleza distinta de esta Iglesia. E algo nos dito no programa anterior daquela obra do arquiteto Fernando Martini Barón, homem que a vida não permitiu ver sua inauguración, mas que tem o privilégio de estar sepultado em seu interior. A sensibilidade à sua beleza não é só nossa. A Iglesia de la Parroquia de Santa Maria de las Flores e San Eugenio Papa tem a calificação de elemento arquitetónico protegido, com a ficha CP22 e com o grado de proteção C. De ela nos fala Don Ignacio. A Iglesia de la Parroquia... ... ... ... ... ... ... A igreja é o prototipo, este edificio é o prototipo das igrejas que se construíam a raiz do Concilio Vaticano II. Tudo se minimiza e, em certo modo, uma cidade como a nossa de Sevilla, tão acostumbrada a igrejas muito barrocas, góticas ou com retablos muito compostos, nesta se opta por a austeridade. A austeridade, a visión espiritual, o edificio tende muito para ter um recuerdo para o que entra de que está no lugar sagrado, onde se pode tocar o céu. O mesmo panel principal, depois do Cristo, que preside a modo de retabro o fundo da igreja, é como uma multidão de pessoas que se estão acercando. É a simbologia dessas manchas que estão pintadas. O arquiteto José Fernando Marquín, em um momento em que, junto com seu irmão e outros arquitetos, afamados inventou o movimento racionalista, que é praticamente este tipo de igreja. Ele foi um arquiteto de um grande movimento religioso a nível de construção de parroquias. E há muitas igrejas, muitas aqui em Sevilla, que têm seu estilo. Têm seu estilo, que foi arquiteto, mas talvez esta seja a mais emblemática. Su obra mais emblemática, que não chegou a outra vez finalizada, mas que praticamente nos deixou os projetos de como havia que acabá-la. Então é assim, tanto afecto tem a esta parroquia que, incluso, ele e sua família reposam seus restos ao pie da tarde. Música 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 Muito bonitos os jardins, obra de outro mestre, António Jiménez Galego. E muito imponente e moderna, sua torre de campanas. Música Uno dos nombres que sempre quedarão ligados a esta parroquia, é a figura do seu primeiro parroco, Dom Joaquim Berrines Moguer, que recebeu as llaves das manos do cardeal Bueno Monreal, a 12 de julho de 1962. Hoje, é seu parroco imérito. Música Música Amém. 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 Para finalizar, pedimos a Don Inácio, uma palavra para todos os que veem este programa, que muitos somos de sua parroquia. Esta parroquia sempre foi muito esplendida em gente, que visita e que recebe os sacramentos, que aqui se forma, ou que atende em distintas atividades, a necessidade da parroquia. Mas se é uma igreja muito grande, não é simplesmente para dar um culto a Deus mais espindoroso, mas com sentido de que aqui cabe muita gente. O mesmo sentido e orientação onde está a igreja, é como o centro do barrio, a modo de plaza, é um indicativo de que todo mundo aqui tem seu sitio. A nadie se repite carne e identidade, nem a religião, nem a rastra, nem a cultura, nem a edade, nem a procedência, quando entra em estas portas. E sempre tentamos, e é uma das señas de identidade desta casa, desta parroquia, que aqui saia com uma sonrisa na cara, com uma cara amável, com um trato afetivo, e, sobre todo, em suas necessidades atendidas, e suas necessidades cubertas. Esta parroquia é a de muitas generações, de muita gente que aqui viviu. Os livros parroquiais sorprenden a quantidade de bautizos que antaño se fazia quando este barrio nasce e comece a vir matrimonios jovens, que já com os anos, han passado 50 ou 60, pois, lógicamente, se han ido haciendo ancianos. Pero, hai muita gente que viviu aqui, e, aunque se foi a outras zonas de Sevilla, segue volvendo aqui para reencontrarse, no só com suas raíces, mas com momentos muito importantes, que viviam com letras de ouro, páginas boiamosas, na vida de sua família. E, a vez que vieram ao barrio, inmediatamente, entraram na igreja. Há gente que se foi, e segue virando a misa, a Santa Maria da Flores. Muito obrigado por seu tempo, don Ancio. Muito obrigado. Obrigado. Jorge Pérez, para JPL TV. JPL TV, Televisión Local de Miraflores. Estamos, donde tenemos que estar. do CFO. DayJillão Ctrl4C Pan.. Láяд de áno que contamos, fällt por isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.